Quando Cristo expirou Eu gosto de contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Sampa de Vida Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente E com Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda Seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém Tá na hora, amigo Vem agora Vem agora Descultar Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou Aceitou-me com carinho Hoje livre Hoje estou Hoje estou Hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Amém Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Eu liberto Eu liberto Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Oh, aleluia 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 Venha Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando uma saída Um melhor viver Não encontra, fica a pena Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como um dele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia 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 Venha, vamos juntos a ele cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais Vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus A poder A poder No sangue De Jesus A poder Sangue Sangue carnesse Purificador Sangue puro É puro Sim No sangue De Jesus No sangue Não temas Tu vais Tu vais Vencer 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 Com Deus Deus Clama agora Pelo sangue De Jesus No sangue No sangue De Jesus A poder No sangue De Jesus A poder A poder Sangue Sangue De Jesus A poder Sangue De Jesus É puro A poder Sangue 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 De Jesus A poder Sangue Sangue Puro Puro Sim No sangue De Jesus Pois o Sangue Angue Advice Sangue 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 Deus tem feito grande obra quanto a glorificação Não duvido tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como um de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como um de fogo aqui E toda a igreja repartidas como um de fogo aqui E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui Quem está fraco Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas como um de fogo aqui descer E toda a igreja E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado E meu alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus que está aqui Deus, eu vou rodar Vou te pedir Pra me guardar Eu, eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Tudo aqui Com teu poder Com teu poder Com teu poder Eu, o mundo é mau Quero impedir Nossas ações As tuas mãos Podem agir Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se arrepender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus O meu Deus não perde nunca Ele é campeão Eu só glorifico e trago tudo em suas mãos Muitos anos Muitos anos vai crescer O Deus já ordenou É o Senhor Oh, 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 oh Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, se alegre, tua bênção, tu tá segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cante um brilho de vitória, comemore, dá um bar, Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia estar, na Nova Jerusalém, Tem descanso preparado pra nós, na Nova Jerusalém, Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem, na Nova Jerusalém, Abraçar Jesus e dizer tudo bem, na Nova Jerusalém, Sem a humildade não entra ninguém, na Nova Jerusalém. Quero ver você cantando também, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, 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 Tenho liberdade, sempre estou sorrindo Sim, vivo feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo Sim, ser feliz Deus na minha vida, teu força querida Sim, quero louvar O seu Filho amado foi crucificado Sim, pra me salvar Oh, 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 oh Jesus é meu Oh, 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 oh Pode ser teu Oh, 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 oh Venha contar Oh, 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 dê-me falar Volte agora, está chegando a hora Vem, fala Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores Sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser risonho Vem, se alegra A vitória é nossa, venha se aposta E vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh We are, oh, 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 oh We are, oh, 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 oh We are, oh, 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 oh No Trombone Salles Martins Todos exaltando ao único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus. É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor. Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há. Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar. Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano como um velho e não há. Oh, aleluia! 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar. Esse mundo desesperado do a sofrer. Procurando uma saída, um melhor viver. Não encontra, fica a penar. Jesus pode ainda perdoar. Venha comigo a Ele e vamos juntos cantar. Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano como um velho e não há. Aleluia! 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 Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano como um velho e não há. Oh, aleluia! 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 Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano como um velho e não há. Oh, aleluia! 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 Venha! Venha! Vamos juntos a ele cantar. Oh, aleluia! Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia! Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Talvez cryptene que o homem deseja com um velho e não há. Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Viver Alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim A minha vida é assim cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto é paz perfeita Sem restrições Sem restrições Pois quem comanda é o Senhor Jesus Jesus É o dono da verdade Jesus Nos dá felicidade Jesus Tem toda autoridade Jesus Reprende a maldade Entregue O outro O outro O outro O transporte Oxente Ao lado do Senhor Jesus, né? Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, Jesus é o dono da verdade, Jesus tem toda a autoridade, Jesus nos dá felicidade, Jesus reprende a maldade. Todos exaltando a único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus, é poderoso, é muito forte, é um Deus de amor, tem liberdade, amor e luz, é diferente um igual não há, eu te convido, vamos juntos a Ele cantar, oh aleluia, 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 ele é um soberano como Ele não há, oh aleluia, 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 venha comigo agora e vamos juntos cantar, esse mundo desesperado a sofrer, procurando uma saída, um melhor viver, não encontra fica penar, Jesus pode ainda perdoar, venha comigo a Ele vamos juntos cantar, aleluia, 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 ale Oh, aleluia, 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 ele é o soberano como Verenoa. Oh, aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos. Cantar, oh, aleluia, 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 ele é o soberano como Verenoa. Oh, aleluia, 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 venha, vamos juntos a ele cantar. Venha comigo e vamos juntos cantar. Venha comigo e vamos juntos cantar. Venha comigo e vamos juntos cantar. Aleluia Deus tem feito grande obra quanto à glorificação Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está doçado em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está doçado em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem dá glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado em alto o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim Ter contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez E quando tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz, tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz, tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu te convido a em mim confiar Eu sou teu pai Eu sou teu abrigo Eu sou teu abrigo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu abrigo Eu sou teu abrigo E coragem sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a me enfiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vida nova me comprou Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Vida nova me comprou Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Seu perdão Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vida nova me comprou Seu perdão Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Vida nova me comprou Seu perdão Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão Paz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha voz de salvação Tô sempre confio em ti Em ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em ti descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Por seu favor Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Tu me lembras Tu me lembras Por seu favor Quando fraco sou Eu posso confiar Em ti descansar Tu me guias Por seu favor Não me avalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Meu fundamento Minha provisão Minha provisão Minha voz de salvação Pra sempre confio Em ti, Jesus Não me amarei Eu nada temerei Meu fundamento Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha voz de salvação Pra sempre confio Em ti, Jesus És a canção És a canção Que não tem fim És a canção Que não tem fim E eterno amor Tu tens por mim E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro E não há outro Como tu És a canção És a canção Que não tem fim E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro E não há outro Como tu E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro Como tu O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo É tudo que eu preciso 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 E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és Que santo és E não há outro E não há outro Como tu O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo Escondejo Na tempestade Sei que és meu Amém. 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 Em ti, eu verei suas promessas, confio Enfirmado estarei No deserto eu não vou desistir Com meus olhos Em ti, eu verei suas promessas, confio Enfirmado estarei No deserto eu não vou desistir Com meus olhos Em ti, eu verei suas promessas, confio Enfirmado estarei No deserto eu não vou desistir Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponder no nome de Jesus Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos Deus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos Deus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Teu nome iremos profetizar Aos Deus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Encontro em Ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Me prostrua Pois sei que não sou nada sem o Teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos Tudo o sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou É só um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou É só um sol queima em meu ser Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Eis-me aqui Terved Eis-me aqui Euheads-me aqui Eis-me aqui Eu técnica bem feita Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje até o fim Agora filho sou, o pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Se estou só, meu amigo, tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve Aqui Me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Eu posso descansar Meu Deus Minha fé Não está Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Para o seu louvor Tudo o que sou O que sou Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que o mar Mesmo que o mar Mesmo que o mar Mesmo que o mar Eu te adorarei 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 O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei 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 Eu te adorarei